Eu sou o Sunny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal. Hoje, mano, a gente vai estar vendo as mudanças que tiveram aí no último balançamento, não foi uma atualização, foi um balançamento. E nesse balançamento teve um novo nível de defesa aérea, só pra CV-11, eu não tenho CV-11. E teve mais muros, que é só pra CV-11, eu não sou CV-11. E tivemos novas melhorias em tropas que estão um pouco mudadas. Então vamos ver, as tropas são as seguintes, Mineiro, Corredor, Bruxa, Dragão e P.E.K.K.A. A gente vai atacar com todas essas tropas aqui no mesmo episódio, vamos ver qual que foi a que mais mudou. Comenta aí, qual dessas tropas que eu falei é a sua, que você mais usa nos ataques? Comenta sério aí, qual que você mais usa dessa que eu falei? Mineiro, Corredor, Dragão e P.E.K.K.A. e Bruxa, comenta qual é. E já deixa o like no vídeo pra apoiar o canal, vamos tentar quebrar uma meta de 3.001 likes pra mostrar o apoio ao canal Clash of Clans aqui. E, mano, vamos nessa. Primeiro ataque, Corredores, mano, vamos lá. E, bom, neste vídeo eu vou estar atacando os CV-9s e vamos ver o que vai acontecer aqui com os Corredores, os novos Corredores melhorados. Então, bora começar aqui. Nossa, faz tanto tempo que eu não ataco com o Corredor que eu nem me lembro mais. Eu acho que era assim, beleza. Os Corredores são uma tropa muito boa aí pra acabar com as defesas, acabam rapidamente. Olha isso, mano, olha isso, que perfeito. Vamos lá, perfeito, mano, beleza. Vamos colocar os Feitiços de Cura, que são muito importantes pros Corredores. Uma aceleração aqui seria ótimo, mas seria ótimo. Se eu não tô enganado, mano, os Corredores o que mudou foi que agora eles têm um pouco mais de vida, o que pode fazer muita diferença aí no final, né? Podem sobreviver um pouco mais a bombas gigantes e outras defesas que fazem dano, tipo a torre de bombas. Tem muita coisa aí que pode mudar. Eu vou tá gastando aqui mais alguns Feitiços de Cura e vou colocar os Heróis agora, porque pra ir limpando aí todas essas construções que sobraram, demorou. É, pronto, mano, vamos colocar mais um Feitiço daqui a pouco. Não, para com isso, Rei. Ô, Rei, para com isso, na moral. Para de bater aí nos Corredores, beleza, mano, mais uma Cura. Olha, 43%, estamos chegando perto do 100%, mano. E acabou os Corredores, beleza. Eu perdi os Corredores, o que não é muito bom, mas eles sobreviveram bastante tempo, que foi muito bom. Agora, acho que vai demorar muito os Heróis acabarem com isso. Eu vou acelerar, eu vou ativar a habilidade, vou acelerar essa parte do vídeo pra não ficar tão chato assim, demorou. E beleza, 81%, duas estrelas. Eu acho que sim, os Corredores mudaram um pouco, agora eles sobrevivem um pouco mais. Então agora vamos atacar com os Mineiros. E agora vamos ver se mudou muita coisa no Mineiro, mano. O Mineiro, essa tropa aqui que vai por debaixo da terra. Vamos ver, vamos começar aqui neste CV9. Por onde eu posso começar? Por aqui, ó. Por aqui é um bom lugar. Alguns Mineiros aqui, outros aqui. Só pra abrir um pouco o caminho pros Mineiros que vão ir até a parte central. Demorou? Pronto. Perfeito, exatamente o que eu queria fazer. Agora sim, todos os Mineiros por aqui. Vou colocar os Feitiços de Cura conforme eles vão avançando. Logicamente, mano. Agora pronto, mano. Pronto. Temos um problema, aparentemente. Temos tropas no castelo. O que não pode ser muito bom, né? Mais um Feitiço de Cura pra eles sobreviverem. Tem outro aqui, aceleração. Vou colocar os heróis pra ajudar um pouco, né? Senão fica complicado demais. Alguém acaba com esse servo, mano. A Rainha Arqueira vai ter que ser... Vai ter que ser a Rainha Arqueira porque não tem outra tropa que atinja a Aérea aqui nessa estratégia. Demorou? Olha, mais um Feitiço de Cura. Por enquanto, estão avançando. Ativei a habilidade da Rainha Arqueira. Infelizmente, ela tá dando a volta, o que não é muito bom. Somente sobrou um servo vivo aí que tá fazendo muito dano. Mas, por enquanto, a gente tá aguentando muito bem aí o dano que as defesas estão fazendo. Mano, eles avançaram completamente esta vila. Olha isso. Vai ser um 100%, com certeza. Ativei a habilidade do Rei Bárbaro, né? E vai ser fácil, mano. 73, 74. Faltam somente 3 Teslas e um Canhão e uma Torre Arqueira, uma Torre do Mago. Foi mal, eu não tinha visto tanta defesa assim. E agora, mano, estamos chegando na parte final pra acabar completamente com isso. Exatamente. Sobraram alguns mineiros por aqui. É, vai ser um 100%. É só esperar. Perfeito, 100%. 3 estrelas. Parece que os mineiros estão muito poderosos. Então, vamos agora pra atacar com as bruxas, né? E agora chegou a vez das bruxas, mano. Vamos ver o que vai acontecer neste CV9. Demorou? Comecei colocando as bruxas. Tomara que não tenha nenhuma armadilha aqui complicada, né? Seria muito triste. Se isso acontecesse... Pronto, beleza. Por enquanto nada, tranquilamente. Coloquei os heróis e vamos partir aqui pra parte central. Demorou? Eu posso colocar... Nossa, mano, quantos esqueletos elas estão criando? Isso mudou, né? Agora elas criam mais esqueletos, o que é muito interessante. E se eu tacar uma fúria, o que acontece? Será que elas criam mais esqueletos rapidamente? Ativei a habilidade do Rei Bárbaro. Eu posso colocar... Complicou? Eu queria colocar um feitiço de gelo aqui. No mago consegui. Agora elas vão conseguir matar o mago facilmente. Boa, mano. Boa. Foi muito bom esse feitiço aí de gelo. Perfeito. Uma fúria aqui, onde tem bastante bruxa. E uma aceleração também. Eu posso esperar pra colocar o próximo... Pra colocar o próximo feitiço de gelo. Onde eu posso colocar? Pode ser aqui, ó. Na torre do mago. Na X-Besta. Enquanto isso, as tropas estão avançando. Olha só quantos esqueletos, mano. Pronto, beleza. Eu tenho que ativar daqui a pouco a habilidade da Renha Arqueira. Pra eu conseguir um bom resultado, né? Vamos lá. Quantos esqueletos as bruxas estão criando. O que é fantástico, né? Isso mudou da última atualização, do último balanceamento, né? 60%. 14 horas o escudo do oponente foi ativado. Eu vou ativar a habilidade da Renha Arqueira daqui a pouco. Agora, mano. Perfeito. E olha só essas bruxas. Ainda estão vivas. Ainda estão criando um monte de esqueletos, mano. Eu acho que vai ser 100%. Vamos esperar e vamos ver. E somente 15 segundos restantes. Falta 1%. Será que vai dar certo com os esqueletos? Conseguiu, mano. Não acredito quantos esqueletos conseguiram aqui com as bruxas. 100%. É. Tem muito mais esqueleto agora. A bruxa mudou de fato. Vamos ver agora os dragões. E agora vamos ver o que os dragões conseguem fazer aqui. Os novos dragões. Mano, encontrei uma vila com bastante recurso. Então, bora começar. Olha esse dispersor, mano. Tô olhando pro outro lado. Então, isso é muito bom, já que tá pro outro lado. Isso não vai afetar os meus queridos dragões, né? Beleza. Então, dragões, tomem cuidado, por favor. Vamos avançar tranquilamente. E conseguir tudo que a gente conseguir aqui nesta vila vai ser muito bom, se for muito recurso. Porque eu tô gastando muito elixir neste vídeo. Não sei se vocês perceberam, mano. Eu tava com quase um milhão no começo do vídeo. Agora eu tô somente com 100 mil, mano. Tá complicado. Não tá fácil, não. Vamos lá. Aceleração aqui nos dragões. Uma fúria daqui a pouco aqui, ó. Perto do CV. Vamos lá, por favor. Avance um pouco mais pra poder colocar um feitiço de fúria. Perfeito. Aqui temos um dragão solitário. E, mano, por enquanto estamos indo muito bem. 53%. Mais uma fúria aqui. E, mano, o problema é que eu tô perdendo muitos dragões. O que não é muito bom. Uma fúria aqui pro Rei Bárbaro. Já que não tem mais quase nenhum dragão. É, tinha aqueles daqui, só que não vai fazer tanta diferença assim. 68%. Vamos conseguir pelo menos uns 70, mano. Aí, 70%. E será que vai ficar somente nisso, mano? É. E vai complicar pra esse dragão. Eu acho que eu devia ter trazido aí um feitiço de gelo pra ajudar. Mas, mesmo assim, olha os recursos. 81%. E agora, mano, a última tropa. A P.E.K.K.A. E agora vamos pra última tropa que falta. Que são as P.E.K.K.A.s. Mas, mano, vamos atacar esse C.V.9 aqui e ver o que a gente consegue fazer. Demorou? Olha, o problema é que as P.E.K.K.A.s vão ser complicadas de levar elas até a parte central. Que elas desviam muito facilmente. Então, vamos colocar algumas aqui. Perfeito. E o resto na parte central. Pra elas irem justamente até lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar os heróis aqui na frente, mano. Só pra proteger um pouco. Demorou. Destrói o canhão. Perfeito e pronto. Agora sim. Elas estão partindo pra parte central. Eu vou colocar uma fúria aqui, ó. Pra passem rapidamente. Eu preciso que vocês passem rapidamente. Beleza, mano. Olha como eu destruí o muro rapidamente. Ah, mano. Esses esqueletos vão complicar demais. Coloquei mais uma fúria aqui. Uma fúria pra ajudar essa daqui. E vou colocar as outras fúrias daqui a pouco. Quando elas se verem perto do C.V. Demorou? Olha, uma aqui. Vou ativar a habilidade do Rei Bárbaro. Porque ele tá quase morrendo, mano. Quase morrendo. E beleza. Uma fúria aqui, ó. Pode ser. E pronto, mano. Pronto. Já consegui acabar com o C.V. E vamos ver se a gente vai conseguir o 100%, né? 70%. Eu vou ativar a habilidade da Rain Arqueira agora, mano. 75%. De verdade. Estão avançando muito rápido. E é 100%. Não tem como escapar do 100% aqui. As pecas estão muito fortes. É de verdade, mano. De verdade. É de verdade. Quantas vezes eu vou falar de verdade. 88%? 90%. E vamos acabar por aqui mesmo. Vamos deixar que as pecas destruam essa vila. Então, essa era a última tropa que mudou nesse último balançamento. Até que com todas as tropas, comentei qual vocês acham que foi a que mais mudou aí nesse balançamento. Então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o like pra apoiar o canal. Se inscreve aí pra você não perder nenhuma novidade. É isso. Muito obrigado por assistir. E a gente vai na próxima. Falou!